Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Uma história encantada, onde as fadas têm asas pra voar Um mundo de magia, cheio de fantasias Vem comigo, vem sonhar, ir além do horizonte Ver um mundo gigante, onde possa transformar Você tem que querer, esse é seu poder, é só acreditar Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Oi galerinha, bem-vindos, bem-vindos ao nosso programa, ao nosso Hora de Brincar Oi Yasmin Olá galerinha, que hoje está tudo bem? Olá Kaique Olá Tudo bem? Começando mais um programa Hora de... Brincar! É isso aí, começando mais um Hora de Brincar Hoje a princesinha Laís também Dá oi Laís É assim, oi! Ah! Peraí, peraí, que tem um cabelão aqui na frente Com o cabelo dela, já está comprido gente Olha que linda! É, e essa turminha aqui super esperta vai ficar comigo até o finalzinho do programa Assim como você que está ligadinho aí na sua telinha, não é mesmo? Está ligadinho e pronto para participar, mandar suas dicas para a gente Conferir tudo o que nós preparamos lá no site também Então bora conferir no denipink.com.br É isso mesmo Lá tem galeria de fotos, vídeos, né? Galeria de artesanatos, jogos para você se divertir bastante Dá para passar o dia inteiro se divertindo lá no site com a gente, ok? Mas quem quiser também pode mandar as dicas de curiosidade animal Fique esperto e tudo mais para a gente pelo Twitter É isso mesmo Eu quero saber se vocês sabem o meu Twitter Não, eu não sei Não acredito Levei uma facada agora no coração Eu sei da Rede Vida Eu e Caí que me errei Vocês sabem o site da Rede Vida, né? Sabemos Então, peraí O Twitter vocês vão aprender agora Porque é arroba dani underline pink Arroba dani underline pink Viu? Eles aprenderam, é super fácil E agora, e o site da Rede Vida, qual é? www.redevida.com.br Vocês estão bonitinhos juntos Ó, nós vamos fazer a musiquinha A musiquinha do site, vai Eu quero ver como é que é www.redevida.com.br Aê, eu gostei de novo Eu gostei de novo, www.redevida.com.br Vocês sabem que vocês estão lindos assim, juntos? Obrigada Tão lindos Obrigada Se vocês fossem me apresentar aqui no programa, como é que vocês fariam? Capricha, hein? Vem aí, Dani Pink, a mais linda do mundo Uou Adoro Adoro Muito obrigada Vem aí uma linda princesa, uma linda do mundo inteiro A fadinha Dani Piquet Muito obrigada Muito obrigada, muito obrigada Gostei, gostei Vocês estão bem, hein? Vão aprendendo direitinho Ó, galera Lá no site da Rede Vida Vocês vão encontrar os vídeos dos nossos artesanatos E também, né? Dos nossos artesanatos E também os vídeos do programa, tá? Então assim que acabar o programa Você já pode entrar lá no site da Rede Vida Que tem, tá? Tá lá bonitinho Tudo bonitinho O vídeo inteiro O programa inteiro Pra você assistir, entendeu? Quantas vezes você quiser Mas vocês estão me lembrando Eu já entendi que tem que falar do anel Aí eles estão aqui É o anel, Dani Fala do anel, Dani Fala do anel Fala do anel, Dani Então deixa eu falar do anel Antes que eu apanhe aqui Dos dois Porque eu tenho que falar do anel Eles estão me lembrando, gente Porque o anel é tão bonito Ó, ó É maravilhoso É maravilhoso É muito lindo Vou colocar aqui Olha que lindo Com certeza O anel do nosso concurso no Twitter Maravilhoso, né? Então, ó Quem ainda não tá participando Pode participar É até sexta-feira Manda sua frase criativa pra gente lá pelo Twitter Pra arroba Dani Underline Pink Ou pra arroba Rede Vida Mas não pode esquecer de usar o Jogo da Velha Dani Pink Que é a nossa hashtag, ok? Jogo da Velha Dani Pink Tudo junto Então, ó Manda um recado fofo, tá? Pra mim Pra equipe aqui da Rede Vida Pro nosso Hora de Brincar O recado mais criativo Mais fofo Mais lindo Maravilhoso Leva esse anel pra casa Certinho? Tá aqui, ó Bonitinho Vai na embalagem Tudo bonitinho Ó, ó Ele vai chegar na sua casa assim, ó Bem guardadinho Todo lindo, tá? Então ele tá aqui Todo protegidinho pra você Tá bom? Então, manda sua frase Que eu tô esperando Correto? Não, não Ei, bonito Bonito, né? Então depois eu vou dar um de presente Pra você também, tá? Mas peraí Vamos fazer o seguinte Já que é um concurso Fala uma frase bonita aí Assim pra mim Ai, Dani, linda Minha fadinha Do fundo do meu coração Eu acredito que você é uma princesa E você é a mais bonita do Brasil inteiro Tudo bem que ela passou de 150 caracteres, né, gente? Mas a frase foi muito fofa Então ela merece um anel Linda demais A Yasmin Bom, galera A conversa tá boa Mas eu acho que a galerinha que tá em casa Tá muito curiosa pra descobrir Qual é a nossa curiosidade animal de hoje Então bora Vamos ver Vamos Vamos lá, galinha E a nossa curiosidade animal de hoje é Bicho preguiça Correto Bicho preguiça Alguém sabe me dizer por que ele tem esse nome? Porque ele é preguiçoso Isso é óbvio, né? Ele é muito preguiçoso Mas ele é preguiçoso Porque ele gosta de dormir Cerca de 14 horas por dia Sabia disso? Nossa, meu Deus Ele não dorme assim, não Ele dorme demais Sem contar que quando tá acordado Ele faz movimentos super lentos Então ele é muito devagar E tem uma Não sei como é que é, Kaique Até desconcentrou E tem um segredo Ele usa as suas garras, né? Porque na ponta dos dedos ele tem unhas bem cumpridas, tá? Que são garras firmes E ele usa as suas garras pra ficar lá pendurados nas árvores Sabia? É, ele fica pendurado lá Usando as garras Que medo, né? Imagina só a força da garra Verdade É verdade E ele só sai da posição dele Só sai do cantinho dele Quando ele precisa se alimentar Se não se deixar ele fica lá o dia inteirinho Por isso esse bicho é muito Preguiçoso É isso aí Bicho preguiça Só que não igualou ele Olha, eu acordo 7 horas 9 horas eu tô legadinha Sim, sim Então você tá ligadinha no programa errado, Yasmin Por quê? Porque é às 11, Yasmin, o programa Ah, mas esqueci, desculpa Esquece Eu acho que ela acordou Eu não sei nem Ela errou o horário do programa Mas não tem problema A gente corta esse pedaço depois, tá bom? A gente corta É às 11 da manhã E reprisa às 2h30 da tarde A galerinha que assiste a Hora de Brincar sabe disso E você pode conferir, lembrando mais uma vez No site da Rede Vida também Sabia disso? Acabou o programa, ele vai estar inteirinho lá no site da Rede Vida e você vai poder se assistir Sabia? É, eu vou entrar lá no site assim, ó Como é que ela vai entrar lá no site assim, ó? Aí eu vou ver, eu, todo mundo, a galera toda Aí nós vamos ver lá no www.redevida.com.br Muito bem, moleque! É isso aí! E agora, uma galerinha muito esperta tá chegando aqui na área Vem cá, Murilo! Vem cá, vem cá! Fala oi pra gente Fala oi, galera! Oi, galera! Ai, que coisa linda! Pergunta, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Vocês estão ligados na www.redevida.com.br Vocês estão ligados na www.redevida.com.br Só fala o finalzinho, né? Fala assim, eu cheguei de helicóptero De helicóptero Só helicóptero Eu conheço um otorrinolaringologista Tô rindo Ih, você tá rindo do quê, hein? Não sei Fala, otorrinolaringologista Não sei falar Não sabe Não sabe Ih, vamos ver, vamos ver Caragocetuba Cadê? Caratatuba Caratatuba Ah, fala o nome de uma cidade complicada, Kaique Pim da manhã gaba Pim da manhã gaba Pim da manhã gaba Pim da manhã gaba Ah, é! É com sotaque, gente É Pim da manhã gaba Fala de novo Pim da manhã gaba Tá vendo? Pim da manhã gaba Gostei Lindo Tá feliz? Lindo Tá feliz Não, eu tô perguntando se você tá feliz Não pra você falar lindo Tô feliz Tá feliz? Tô Cadê o sorrisão? Deixa eu ver Hum, que lindo Então vamos fazer o seguinte Porque, ó O nome da academia que vem aí Com o balézinho super especial Não é? Ai, é sua irmã Ai, você tá querendo me enganar, é? Tá querendo me enganar? É? Ele quer me enganar Então vai vir uma menina aí muito linda Você conhece essa menina que vai cantar aí agora? Conhece? Como é que ela chama? Melissa Melissa? Não acredito Não acredito Então vamos receber Aqui no nosso Hora de Brincar Melissa! Talvez Sakunyoshi Vem cá Oi, minha linda Oi Tudo bem? Tudo O Murilo, então, é seu irmão, é isso? É Que lindo E ele também já canta? Canta Canta? Não acredito Murilo, você canta também? Canto Que música que você sabe cantar? Sakura Canta um pedacinho pra mim, como é que é? Sakura Sakura Imosaki Okoro Sechunari Kiri Yuku Sadamento Kirite Sarabatom Yokita Damida Chinatoki Ai, que coisa mais linda, meu Deus do céu Você que ensinou ele a cantar, foi? Ele foi vendo o meu primo que ele canta essa música e ele foi aprendendo Ah, entendi, gostei, cantou muito lindo, depois ele canta de novo pra gente Porque agora quem vai cantar é a Melissa, não é não? É É a Melissa Melissa, que música que você vai cantar pra gente hoje? Setono Hanayumi Espera aí que eu não entendi nada Setono Hanayumi Quem? Falou o quê? Não entendi nada, mas tudo bem, como é que chama a música? Setono Hanayumi Hanayumi Setona Hanayumi Que a Setona Elba Hanayumi o quê? A Setona Elba Hanayumi misturou toda a estação aqui Setona Hanayumi Não, não entendi nada, por favor Como é que é? Setono Hanayumi Setono Hanayumi Setono Hanayumi Rainayumi Ela me explica errado A Setona Eu só não tô entendendo A Setona, o Neymar apareceu aqui Como? Como Hanayumi Tá vendo até ele, sapato? Setono Hanayumi Então vamos deixar a Melissa cantar e tomar conta aqui do palco do nosso Hora de Brincar É com você, Melissa Kuriyoshi Cantando Melissa Eu soube para você aqui do palco do palco do palco do palco do palco do palco, Brasil Minha missionária Amém. Dan Dan畑と さよならするのよ 幼い弟 行くなと泣いた 男だったら 泣いたりせずに 父さん母さん 大事にしてね 岬回るの 小さな船が 生まれた島が 遠くになるわ 入江の向こうで 魅力よ人達に 別れ告げたら 涙が出たわ 島から島へと 渡っていくのよ 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 渡っていくが なぜぇ Amer going Quase isso, Setono Hanayone Setono Hanayone Quase Como é que é? Como é que é? Vem cá, vem cá, Murilo Como que é a mesma música? Setono Hanayone Setono Hanayone Gente, agora vem cá, vem cá, vem cá Deixa ele cantar só de novo um pedacinho da música Vem cá, Murilo Vem cá, Murilo, cadê a Murilo? Vem cá, canta um pedacinho de novo daquela música Vira pra mim assim, ó Vira assim Sakura, Sakura Imosa Kyokoro Setonari Tiriyuku Sadamento Sarabatomayomita Tamida Chimotoki Ai, que coisa linda Eu gosto de mim não Chuchu Taqui Muito bem, agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer arte todo mundo junto Você que tá em casa também vem com a gente Porque fazer arte assim com essa turminha é bem melhor, né? Então, cantinho da arte, vem, vem, vem Muito bem, muito bem, muito bem Yasmin tá fazendo alguma bagunça aqui Isso, Kaique, me ajuda Coloca o Murilo aí Gente Recebemos uma mensagem aqui Uma mensagem É que a gente repetiu muito o nome da música E aí tão tentando, né? Falar alguma coisa aqui pra gente Segura agora Ó, pra fazer essa tiarinha linda Que a Yasmin tá usando aqui Gente, que ficou super fofa Um arraso pra ela Tá? Você vai pegar uma tiarinha comum aí na sua casa Certo, Melissa? Ó, começa daqui Tá? Pode ser colorida A cor que você tiver Se for colorida Você pode passar uma camada de fitinha de cetim Tá? Preta Aí, pra você Poder Os dois tão tossindo aqui Fazendo competição de quem torce mais Ó, pra você poder colar todos os enfeitinhos aqui Você vai colar uma tirinha de EVA aqui em cima Tá? E outra aqui na parte de dentro, ó Então, desse jeitinho Aqui E aí você vai apertar bem Tá? Então vai ficar aqui um suporte, ok? Um suporte desse jeito Aí você vai colar as tirinhas aqui na parte de cima Tá? Então, por exemplo Você vem Passa um pouquinho de cola Tá? E cola assim, ó Tirinhas Tá vendo, ó De tecido Opa Você viu que colou muito, né, Melissa? Ó Aperta bem aqui assim E fica coladinho Eles não param de tossir Eles tão competindo Quem torce mais Então, ó Tirinhas assim de tecido, tá? E aí você vai colando várias tirinhas Apertando bem, ok? Depois pra enfeitar aqui no meio, ó Você pode colar algumas tirinhas De brilhinho Como essa daqui Aqui, achou? Então eu vou passar um pouquinho de cola Aqui no meio Tá? Ih, caiu muita cola E vou prender aqui a minha tirinha de brilhinho Vou soprar um pouco Pronto Tá vendo, ó Então vai dar esse efeito aqui De tecidinho Tá? E também de tirinha de brilhinho Aí ela vai ficar assim Igualzinha da Yasmin Tá vendo, ó Da Yasmin tem exatamente esse tamanho aqui O suporte E aí tá cheio assim, ó De tecidinhos, tá? Quanto mais desfiadinho Ficar melhor Vai ficar mais legal, tá bom? Então essa é a nossa dica aqui De Cantinho da Arte de hoje Acabou a competição? Quem ganhou? Eu Eu Muito bem, galera Ó É o seguinte Mais dicas vocês vão encontrar lá Na redevida.com.br É só visitar lá a galeria de vídeos Certinho Que tem mais Cantinho da Arte pra vocês Tá ok? Agora Nós vamos pro intervalo, é isso? Nós vamos pro nosso intervalo Você que tem em casa fica super esperto Que daqui a pouquinho nós voltamos Com o nosso Hora de Brincar Fala assim A gente se vê já já Vamos Tchau 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 Até mais O trekking é um esporte constituído de provas Onde se devem percorrer trilhas pré-estabelecidas em planilhas Que fornecem informações como figuras representativas sobre o caminho Direções para navegação por bússola Velocidade de caminhada E comprimento dos trechos do percurso Os desenhos ajudam a identificar o percurso a ser seguido E podem representar árvores caídas, cercas, rios, mataburros, porteiras, construções, entre outras coisas A velocidade média de cada trecho geralmente é fornecida em metros por minuto E o comprimento de cada trecho em metros As equipes comumente utilizam equipamentos como bússola, calculadoras, palm top, equipamentos digitais Ou mecânicos para contabilizar passos durante a prova e também notebooks Já estamos de volta aqui com o nosso Hora de Brincar Lembrando que está rolando concurso lá no Twitter Então bora participar mandando a sua frase criativa com o jogo da velha Dani Pink É a nossa hashtag para ganhar aquele anel lindo, hein? A frase mais criativa, a mais legal ganha, tá? É até sexta-feira, então pode mandar quantas frases você quiser E nós voltamos também com uma turminha super animada E muito preparada aqui para dançar Para fazer a maior bagunça no nosso Hora de Brincar Nós vamos arrebentar com tudo aqui Com a galerinha da Academia Eudoxo Júnior É com vocês, amores! O Hora de Brincar Uau! Que lindos! Vem pra cá, vem pra cá, galerinha de Eudoxo Júnior Super beijo pro Eudoxo, pra toda a galera da Academia, viu? Adorei, Léo Santana! Obrigada! Vem pra cá vocês também, isso mesmo Chegou a hora mais triste do nosso programa Que é a hora de dar tchau, gente Eu vou ter esse momento Tchau, tchau! Tchau, gente! Mas o que me deixa feliz é que amanhã tem muito mais aqui na Rede Mídia E a gente vai ficar esperando por vocês, tá ok? Então, super beijo! E a gente se encontra amanhã no HDB! Tchau, tchau! Tchau, tchau!